Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar, construir vida na Irlanda e viagens pelo mundo. Ou seja, tudo pra você ter uma vida plena de imigrante. Esse vídeo que você vai assistir agora é o terceiro vídeo da série de vlogs de Las Vegas. Então quando você terminar esse vídeo aqui, não se esqueça de ir assistir os outros dois. E caso ainda não fez, já aproveita e se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui toda semana. Bom dia! Menina, tá frio hoje, vocês acreditam? Tão 9 graus. Ah, meu Deus, atravessando a rua e filmando. E depois, se acontece o acidente, reclama. Olha que legal o monumento do Caesar Palace. Zé, nem eles que isso aqui é o Caesar, né? Pronto, agora eu tô numa parte da rua mais segura. Consigo conversar com vocês. Então, eu quero ir na Abercombie porque tem duas calças lá que eu quero comprar. Mas antes eu vou ver o preço. Porque como eu falei pra vocês, as coisas aqui nos Estados Unidos estão mais caras que em Dublin. Então eu anotei todos os preços das coisas que eu queria comprar lá em Dublin. Pra poder... Ah, que lindo! Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, é dentro desse prédio aqui que acontece o show que eu falei pra vocês, Atlantis, que eu vou vir amanhã. É a partir de quinta-feira. Eu vou pegar um Uber daqui dessa loja, lá pro outlet. Tem um outlet no norte e outro no sul de Las Vegas. Eu vou pegar... Eu quero ir no outlet do norte. E aí... Mas eu não sei ainda. Eu vou contando aqui pra vocês conforme foi acontecendo. Só pra referência, hoje é quarta-feira. Agora são nove horas da manhã. Eu já tomei café da manhã. Ontem eu não sei se eu gravei pra vocês. Hoje eu jantei no Chipotle. Gente, muito gostoso. Lá em Dublin a gente tem uma loja que se chama Bujum. E é comida mexicana, né? Então tem os mesmos platos. É muito parecido. É uma delícia. E eu não consegui comer tudo ontem à noite. E aí eu guardei na geladeira quando foi hoje de manhã. Foi o meu café da manhã. Então foi ótimo porque eu super economizei nessa. E... E é isso. Vambora. Ontem à noite eu mostrei pra vocês um vulcão entrando em erupção. Olha como que ele é de dia. De dia ele é tipo uma cascata. Aí aqueles fogos que saíram é dali, ó. Então tem esse show gratuito na rua todo dia à noite. É outra cidade, gente. A cidade de noite, a cidade de dia é outra cidade. Eu prefiro à noite. Eu achei muito mais interessante à noite. A cidade de dia é de dia. Essa daqui é a calça que eu queria, tá vendo? Ela é tailored. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mostrar a parte de trás. Só que se você for perceber, ela ficou bem curtinha, tá vendo? E aqui na etiqueta, ó. Tem esse Rzinho, que significa regular. Eles não tem na loja, mas eu vou pedir uma que veio L aqui, que significa que a perna é maior. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre esse provador. Olha aqui que incrível. Eles têm aqui opções pra você mudar as cores de iluminação do provador. E eu vou pra você. Ó, esse aqui é o normal. Agora eu vou colocar aqui, ó, Fire. Ó, olha aqui o tanto que esse aparelho mudou. Agora eu vou colocar Radiate Sun. Radiate Sun. Ó. Será que tá dando pra ver na câmera a mudança? E Night Owl. Olha o tanto que o Night Owl é maravilhoso. Olha o tanto que o que eu quero fazer na câmera. Duas e meia da tarde E eu vim parar aqui na Outlet Igual eu comentei com vocês, acabou que eu vim Fui lá, busquei minha amiga no hotel E aí a gente veio aqui nesse Outlet É o Outlet Norte De Las Vegas E eles tem uma Teespan Factory Que eu nunca tinha comido, então é a minha primeira vez aqui E eu tô um pouco preocupada com o tamanho do prato Porque foi bem caro E eu vou ter que comer absolutamente tudo Gente, ó A minha mão, minha mão é enorme Eu quero que vocês saibam disso Olha o tamanho do prato E a lemonada que é uma Assinatura da casa, muito gostosa Gente, eu empolguei aqui nas lojas e nas compras E acabou que eu não filmei muita coisa Logo eu tô filmando e tem uma cueca aqui Ah, eu tenho uma dica muito importante sobre a Outlet Que é Antes de você ir pro Outlet Entra no site da Outlet E já baixa todos os cupons Porque tem cupom extra Que você pode escalar em cima do desconto Que tá na etiqueta E quando você chegar no caixa Você vai falar Olha, eu queria saber se esse é o final price Se esse é o preço final Ou se tem algum desconto a mais Alguma coisa Aí você joga assim Ah, eu sou de fora Eu não sou daqui Então, tal Aí eles sentam e falam Ah, International Não Tem o link aqui Cadastra aqui Me dá seu e-mail Todas as coisas que eu comprei hoje Eu peguei todos os cupons possíveis E a hora que eu cheguei no caixa Eu pedi mais E a moça Ah, não, me dá seu e-mail Aí me dava mais 15% Mais 10% Em cima de todos os descontos Então Seja esperto Seja o caça-desconto Que dá sempre certo Em todos os outlets que eu já fui Miami, Seattle Aqui em Las Vegas Nova York Só que não é em Nova York Eu fui perto de Nova York Todos O mesmo esquema Bom dia Hoje está sendo uma manhã um pouco mais calma Porque Gente, eu estou andando muito Eu estou muito cansada Todo meu corpo está doendo Eu estou acordando cedo E eu começo a andar Eu estou fazendo tudo a pé Acho que eu estou andando uma média de 20km por dia Porque eu vou de hotel em hotel De cassino em cassino E aqui assim Todo hotel é um cassino E todo cassino é um hotel E conforme você vai andando de um prédio para outro Você não precisa passar pela rua Porque tem umas pontes assim Tem escada rolante Pontes Você vai indo Subindo Descendo de nível E você vai de um hotel para o outro De um hotel para o outro Você atravessa Las Vegas Strip Acho que é Strip que chama E vai parar assim Outro hotel lá na ponta Lá no final da avenida O que está sendo muito divertido Mas também muito cansativo E eu ainda não aproveitei uma noite Porque eu estou Quando está 10 horas na noite Eu já estou morta Porque eu comecei 7 horas da manhã Então hoje é a penúltima noite aqui Só que amanhã, sexta-feira Eu preciso dormir cedo Porque no sábado cedinho A gente vai fazer a tour pelo Grand Canyon E é um passeio o dia todo Caminhando muito Então vai ser um passeio cansativo Eu preciso guardar energia Na sexta-feira à noite O que significa que hoje É a minha última noite Que eu posso amanhecer E ficar a noite toda na rua E é isso que eu vou tentar fazer Por isso, agora de manhã Agora são quase 9 horas da manhã E eu ainda estou aqui no quarto Eu já tomei café da manhã E eu estou aqui editando vídeo E organizando algumas coisas Do Marinha quer viajar O vlog aqui para vocês E descansando Para salvar a energia para a noite 11 horas da manhã Eu quero ir lá no Caesar Palace Para ver o Fall of Atlantis Parece que começa A partir das 11 horas da manhã Eu quero assistir E filmar para vocês E aí depois Eu planejo ir na loja do M&M Que parece que é uma das lojas Maiores lojas M&M do mundo E uma loja da Coca-Cola Que também tem uma Coca-Cola gigante Na porta Acho que vai ser legal Para eu visitar E fazer conteúdo para vocês E em frente Tem um hotel Que é o hotel New York, New York Que tem uma mini Os monumentos de Nova York lá Que eu também quero ver Vim mostrar agora O que eu comprei até agora Nessa viagem Eu acredito que vai ser só isso Porque não vai ter nenhuma visita Nenhum outlet Até o fim Até a gente voltar para Dublin Mas Ontem eu fui no outlet E aquele dia Eu tinha ido na Sephora E eu não mostrei para vocês O que eu comprei Eu tenho postado Partes da viagem Em tempo real No Instagram Lá nos Stores Então se você ainda não me segue Vai lá no Instagram Maria Queia Viajar E várias pessoas estão perguntando Pedindo para eu mostrar Então eu falei Já vou gravar logo Que aí fica no vlog E fica tudo certinho Primeira coisa aqui Que eu comprei Foi Esse Brilho labial aqui Da Summer Fridays Que ele é extremamente hidratante Ele é muito bom Aqui ó Esse aqui Eu comprei O Birthday Cake E ele deixa um brilhinho Assim Ele tem um pouco de glitter Bem pouco E uma E fica uma cor mais champanhe Então ele é mais Só hidratação mesmo Mas também é considerado Uma maquiagem E quando eu comprei Isso aqui na Sephora Eles me deram Isso aqui de presente Então Isso aqui eu não paguei Meu Deus Eu vou destruir as coisas Aí veio Esse mini gloss aqui E esse negócio aqui Que é para você Arrumar a sobrancelha Isso veio gratuito Uma coisa aqui nos Estados Unidos Que me irrita muito É o fato de que Tudo que você vai comprar Não é o preço que está na etiqueta Quando você vai lá no caixa Tem que aplicar a taxa Do estado que você está Então uma coisa muito legal De você fazer Antes de você viajar É pesquisar Qual que é a taxa de imposto Daquele estado que você está Para você já ter Na calculadora do seu celular Para você aplicar Toda vez que você for comprar Alguma coisa Porque senão Quando você chegar lá no caixa Vai ser uma surpresa Vou dar um exemplo Desse daqui Esse aqui é da CVC Esse é for rápido Vou dar um exemplo Desse daqui O Balm O brilho labial Que eu mostrei para vocês Ele custa 24 dólares Depois das taxas Depois das coisas todas Eu paguei 26 dólares E um centavo Então vou mostrar aqui Para vocês Não sei se vai focar muito A outra coisa que eu comprei Foi numa farmácia bem famosa Aqui nos Estados Unidos A CVC Que eu comprei uma pasta de dente Porque a que eu trouxe Estava acabando Ela me custou 3 dólares Depois das taxas A outra loja que eu fui Foi na Abercombie Eu amo essa loja Mas ultimamente Tem que tomar cuidado Com o tecido das roupas Que eles tem feito Porque eles tem feito roupa De poliéster 100% poliéster Que é plástico Cada vez mais Antigamente eu tinha a impressão De que eles tinham mais qualidade Ultimamente eles estão Eu não sei o que está acontecendo Com a Abercombie Mas eles ainda tem modelos Muito bons Não sei se vocês sabem Mas eu tenho 1,80m Então comprar calça comprida Para mim é complicado Porque sempre fica curto E eles tem a perna Bem alongada Eles tem o modelo Perna curta Para pessoas pequenininhas Normal E para pessoas altas Então As minhas calças A maioria são de lá E aí eu comprei Esse coletinho aqui Está dando para ver? Um dos motivos Que eu quis comprar ele É porque ele tem O decote quadrado Sabe? Que é um decote Que para o meu tipo de corpo Valoriza Fica muito bonito E aqui atrás Ele tem esse ajuste Então Ele fica super acinturadinho Se eu quiser usar Só ele sozinho Ou se eu quiser Colocar uma camisa E colocar ele por cima Para ele marcar a camisa Eu ainda consigo usar ele Porque aí é só eu abrir Aqui atrás É uma peça que eu acho Que eu vou usar Muito, 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 muito E ela custou Aqui na etiqueta Está 60 dólares Mas Eu acredito Que eu paguei mais barato Porque eu estava Numa promoção Outra coisa que eu aprendi É que a Arber Combre Na Europa É mais barata Do que nos Estados Unidos Eu conversei horrores Com o vendedor lá E eu estava me explicando isso Então Eu só comprei essa peça Porque ela estava Com desconto de 30% Mas Todas as outras peças Que eu tinha anotado Que eu gostaria De comprar nessa loja Eu vou comprar Quando eu voltar para a Irlanda Porque é mais barato Comprar em Dublin Tá, e uma dica Caso você goste dessa marca E você vá para a Europa Compre lá É mais barato Do que nos Estados Unidos Outro produto Que eu comprei Foi uma camisa Na Hoffman Eu ia fingir Que não Mas aí agora Eu mudei de ideia Porque vocês me conhecem Eu sou bocuda Eu acabo contando tudo Essa camisa Estava aqui na sacola Porque eu coloquei de volta Só para filmar Eu usei ela ontem mesmo Eu sou dessas pessoas Que se deixaram As saídas Da loja Com a roupa Com a coisa que eu comprei Entendeu? Então aqui Essa camisa O preço dela Era 98 dólares 100% algodão É o que eu sempre falo Para vocês Presta atenção no tecido Independente da marca Independente do preço Da coisa Se não for um tecido De qualidade Você está jogando O seu dinheiro fora Até na Primark Eu tenho várias roupas Da Primark Que são 100% algodão São peças excelentes E foram super baratas Então nem sempre Você precisa De uma marca boa Você precisa De um tecido bom A etiqueta estava 98 dólares Aí estava com uma promoção De 25 dólares Em cima desse preço E a dica que eu filmei Para vocês Lá no Outlet ontem De vocês pedirem Mais um desconto A hora que vocês chegarem No caixa Nos Outlets E aí eles me deram Mais 15% off No caixa O total ficou 62,80 E a taxa aqui De Las Vegas Que é 8,375 Deu um total De 68 dólares A próxima compra Foi na Columbia Que é uma loja De roupas Para esporte Essa camisa aqui Eu tenho uma Exatamente igual Que eu comprei Há uns dois anos Atrás E eu sou Muito fã Dessa blusa Eu gosto demais dela Porque por dentro Ela é desse material Aqui ó E aí Isso aqui super ajuda A esquentar Você pode ver Que ela é fininha E aí eles chamam Essa tecnologia De acho que é Omni Heat Aqui ó Omni Heat E quando está frio E você usa ela Ajuda você a esquentar demais Porque tem essas plaquinhas De alumínio E quando está calor Porque às vezes Por exemplo Eu uso muito isso aqui Para fazer hiking Está frio No início do hiking Mas conforme você vai subindo A montanha Ou o lugar que você está subindo Você começa a ficar com calor Porque você começa a esquentar o corpo E essa belezinha vai E ajuda a resfriar você E aí você fica confortável O hiking inteiro Eu sou apaixonada nessa blusa Então eu comprei outra Exatamente igual A que eu tenho Só que a que eu tenho Era a S E aí ela Quando eu fecho o zíper Aqui no pescoço Ela fica um pouquinho apertada Sabe? No resto do corpo Ela fica até boa E aí eu comprei M Dessa vez Para eu poder ter uma S E uma M Outra coisa que eu gosto Muito dessa blusa É que ela tem aqui O dedinho Para você ficar com A blusa tampando Até aqui Ficar só os dedos de fora Então já ajuda A esquentar a mão também Sem você precisar De uma luva Ou uma coisa externa O preço dela aqui Na etiqueta Como vocês podem ver É 50 dólares E depois dos descontos E das coisas todas Ela ficou 40 dólares Mas aí ainda tem os impostos Para aplicar No final eu paguei 43 dólares Esse sapato aqui da Eco Eu estou de olho nele Tem pelo menos uns 2 anos E eu não queria exatamente esse Eu queria o branco Que é tipo o carro-chefe deles É o tênis mais vendido dessa marca É simplesmente o sapato Mais confortável Que eu já coloquei no pé Na minha vida Só que ele é caro Ele é 180 euros E aí eu fiquei Cara Não vou ter coragem de comprar Vou esperar uma oportunidade E aí eu vim aqui nos Estados Unidos Aqui nos Estados Unidos Está mais caro Acho que é 150 euros Na verdade Lá em Dublin Está mais caro Que em Dublin Mas essa cor Estava com uma promoção Eu ainda quero comprar o branco Que é meio cremezinho Assim Mas até ele entrar de promoção Ou eu juntar o dinheiro Para comprar Ou eu ter coragem Eu acabei comprando esse aqui Que é exatamente O mesmo modelo Só que é nessa cor Conhaque E ele custa 170 dólares Estava com um desconto De 54% E aí depois das taxas Ficou 84 dólares Então acabou Que foi uma economia De quase 100 dólares Né Então valeu muito a pena Acabei comprando Esse modelo aqui Essa cor E por último Eu comprei uma bolsa Da Kate Spare Gente Essa marca É uma marca Que eu gosto muito Mas eu nunca tinha comprado Nada deles E ontem lá na Outlet Eu fui com uma amiga Que conhece bastante Sobre a marca E ela me explicou Sobre o material E a reputação E várias outras coisas Sobre a marca Que eu não sabia E no momento Que eu aprendi isso Eu falei É Eu preciso ter uma bolsa dessa Porque é uma bolsa Muito bem feita E por mais que seja Luxury And Ela não é tão cara Quanto as marcas De designer mesmo Então Eu achei que valeu a pena Eu não sou essa pessoa Que compra bolsas De 2, 3, 5 mil dólares 10, 20 mil dólares Eu acho que você nunca Vai ver eu fazendo isso Mesmo se eu vier A ter uma situação Financeira melhor Mas eu tô sempre Muito focada Na qualidade E essa peça Acabou Alcançando Todas essas coisas Tá aqui Essa é a etiqueta Da bolsa E aqui Vou mostrar pra vocês O preço original dela 300 Ai 359 dólares Eu espero que esteja focando E ai depois Vou falar pra vocês O preço final Porque foi o maior desconto Que eu já vi em Outlet Essa aqui é a bolsa Ai ela tem esse É Você pode usar ela Comprida assim Né E aqui Ela é linda A minha amiga Comprou uma dessa preta Igualzinha Só que da cor preta O mesmo modelo Ó Ai aqui atrás Ela tem esse imã Que ai você coloca Alguma coisa aqui E aqui no meio Ela é da seguinte forma Ela tem 3 divisórios Então Ela tem Essa parte aqui Esse meio aqui também Que é fechado com imã Também E ela tem essa outra parte aqui Que tem um zíperzinho E o legal dessa alça É que você pode usar ela assim Só que se você for ver Ela tem botões aqui Ó E os botões são forrados São embutidos Sabe? Lá de fora não dá pra ver E ai com isso Você pode ajustar A altura da alça E ai eu vou colocar agora De uma forma Em que ela fique O menor possível Pra vocês verem Olha que perfeição Ai Tô muito feliz Tô muito empolgada Com essa bolsa E agora vamos Na parte mais interessante Que é o preço da danada Depois de todos os descontos Vocês viram aqui né Que ela saiu de 359 dólares E esse aqui É o preço Que eu paguei Nela Aqui no boleto Vocês vão ver duas Porque eu comprei Eu e a minha amiga Compramos juntas Mas aqui ó É o preço individual 96 dólares Cada uma 96, 93 97 dólares Ai Tô muito feliz De ter conseguido Economizar isso tudo Nessa bolsa Mas é isso Essas foram as comprinhas Agora deixa eu ir Porque já está tarde E tem um monte de coisa Que eu quero fazer hoje A viagem já tá acabando Aqui em Las Vegas A gente vai Acho que daqui dois dias A gente vai pra Los Angeles Enfim Eu vou mostrando pra vocês Mas deixa eu correr Agora são meio dia Acabei que eu enrolei um pouco No quarto Pra filmar os negócios Pra vocês Mas tô indo almoçar Depois vou no Cesar Palace Ver o The Fall of Atlantis E aí vou mostrando pra vocês Os elevadores Eles são bem ali Onde que o pessoal Tá saindo Aí a hora que você sai Já tá no cassino Todos os hotéis Pelo que eu entendi São assim E aí aqui Nos cassino Você já chega aqui E você já pode jogar Colocar seu dinheiro Lindo E as manhã é pelada Pelo mapa E a gente não tava achando Ah e o negócio ainda tá ali Olha o que a gente vai assistir Depois daquilo ali Isso é Não é ali Não é ali E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha o menu do Cheesecake Factory. Pause o vídeo aí pra vocês olharem. Eu honestamente não sei o que eu vou pedir. Aquele mais gelado ele é bem melhor. É, hoje não tá tão gelado, já ficou meio mais ou menos. Obrigado. 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 Eu estou atrasada. Eu estou atrasada, não queria vir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso não a game, então... É isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai sim. 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 Ele vai sim, então... Pode ser... Está bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso?